Nesta semana, em Terra Nostra. Talvez eu chame Marco Antônio pra almoçar. Ele está lá em casa. Está lá fora com a Juliana, Sr. Francisco. Fazendo o quê? Pedindo com esta bela regaça em casamento, minha mãe. Pedindo em casamento? E dessa vez ela aceitou. Você veio de longe, Mateu, atravessou o oceano para encontrar aqui aquela que Deus destinou para ser a sua companheira. Terra Nostra. De segunda a sábado, duas e meia da tarde e meia-noite e quarenta e cinco. No Viva.